Hoje eu estou aqui no sítio do meu camarada Jorge Grillo, ele vai me mostrar como é bom morar no sítio e vai me mostrar as coisas que ele tem aqui, que ele cuida, ele e a baixinha esposa dele e nós vamos começar já, isso aqui é um dos tanques, qual é o sétimo? Esse é o sétimo tanque, muita tilapia, pacu, tambaqui, matricham, piratinga e pintado. Eu tentei filmar eles lá com a câmara de ação, não consegui porque a água está muito turva e eles estão com a pança cheia, mas de enquanto aparece cada um, parece um enorme. Falou, vamos para a outra então agora. Tem pintado aqui de três fios. O Jorge, pelo visto aqui você está com intenções aí de exportar manuel para fora do Brasil, para que tanta manga? Para vender barato, parece um polvão de marca F. Não sei, não é para ganhar dinheiro não. Não, só para matar o tempo, ter um precinho melhor do que os outros e vender 150 pés de manga já produzindo, já tem mais 50 que ano que vem vai começar a produzir também, a baixa de 200 pés de manga. Todo florido já. Já está todo florido e... E o melhor de tudo, ele está florescendo na época certa, né? Tá. Quando floresce na época errada, costuma dar errado no final. Dá errado. Como ano passado não deu manga. Esse ano vai ser o ano da manga e a média aqui vai ser 3 mil caixas de manga durante 3 meses de produção. E nós não estamos falando de uma fazenda de mil hectares não, estamos falando de um bom sítio, mas de que tamanho? 3 alqueires. 3 alqueires, hein? Apenas 3 alqueires que esse camarada colhe de frutas, de milho, de não sei o que mais, de peixe para caramba que vai aparecer aqui os tanques de peixe. Galinha, tem lá um monte de galinha já morta lá, coitada. Eu não queria estar na pele dela. E é macaé e cabeunas. Nós temos couve, alface, lá na frente tem abóbora. Música 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 Já não sou tão jovem, mas levanto o cedo pra cuidar do gado e da plantação. Porque meu sustento eu tiro da terra, sou um atrador que ajuda a nação. Você da cidade que às vezes nem sabe, de onde o alimento que come se tira, de quanto suora lhe foi derramada. Portanto eu lhe peço, não ache engraçado, o jeito sofrido que mostra o caipira. Música Só a natureza cria coisas belas, tem essas flores aí. É isso aí. Respeite a natureza. A baixinha é a proprietária, juntamente com o Jorge Leal, aqui do sítio. Como é que é o nome do sítio, baixinha? Sítio natureza. Sítio natureza. Sítio natureza. Sítio natureza. Quantos frangos você já matou hoje? Hoje, 50. 50, coitado das galinhas. E agora está fazendo aqui ó, tripa. Acho que a tripa é muito grande. Você ainda vai matar mais frango hoje, baixinha? Hoje ainda não. Você é o terror das galinhas aqui então. Elas correm de mim igual o cão correm da cruz. Mas isso aí é... Faz parte, né? Faz parte da vida. Faz parte. Tá bom. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu vou botar no YouTube. Você olha lá que você vai aparecer lá no YouTube. Dessa vez vou. Tá ok? Obrigado pela acolhida aí. Obrigado pela PAPA. PAPA gostosa. E até a próxima. Se Deus quiser. Eu vou botar no YouTube. 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 Eu vou botar no YouTube.